No programa de hoje, o cara mais cancelado da internet brasileira O homem que deixou o Minecraft de lado para borrifar suas opiniões apimentadas nas redes sociais Com o apelido de bicicleta, mas falas de trator Paçoca Que estilo bossa nova é esse? Eu jovem lá, magro, gostei de me lembrar O pequeno Monarque E aí Monarque? Little Monarque Tudo bom? Obrigado demais por ter convidado você E aí, como é que tá lá? Como é que tá a monetização? Como é que tá? Não, eu tenho visto Eu vejo ele Eu vejo você no Rumble Acho que a gente tinha que ir pro Rumble também Porque essa porcaria aqui não paga mais um centavo Tá ruim de monetizar no YouTube? Não, não, tá A gente tá desmonetizado Bom, eu sinto a dor de vocês Não, dor nenhuma Eu quero que se dane Eu não recebo nada Eu recebo um salário Eu recebo um salário E acabou Dane-se Vocês têm a carreira Mas eu acho que os caras Mas eu acho que os caras É, porque Eu lembro quando Quando a gente foi entrar Porque isso aqui é um grupo de comunicação Não é um, né? Sim, é óbvio Foi o primeiro, acho, aqui no Brasil Acho que era SBT e Jovem Pan O cara jogou um O que foi, Delari? O Arex Jogou um tapete vermelho Pufs Numa sala Sentou no puf Uma sala Salas não sei o que Cadeira de massagem Aqui na Faria Lima Café gourmet Café Café Caputino Moca Fraputino do Starbucks Pra ser, era o grupo de comunicação Aí de repente, do nada Porque você tá discutindo Política Discutindo coisa Você tá do lado errado Exato Tchau, pessoal E aí o cara falou Ó, agora não tem mais O Baragulê Tá errado Não, com certeza Até pra eles tá errado, né? Se eu for pensar como Pô, a plataforma Eles querem ter o Pânico E a Jovem Pan lá Tá ligado? Eles não vão ter O canal mainstream Da direita brasileira Lá no YouTube Não faz sentido não ter Tá ligado? E aí eles vão dando um tiro no pé E eventualmente Eu espero que o Rumble Aqui no Brasil Passe eles Lá nos Estados Unidos Eles estão crescendo bastante Mas a gente torce, né? Porque daria mais liberdade Mas quando crescer Não vai ser a mesma papagaiada? É, pois é Bom, eu não sei Porque, pô Nessa última censura Que eu tive do Estado O Xandão mandou bloquear Todas as minhas redes sociais Do Brasil inteiro Seja Telegram YouTube TikTok Discord Tudo Tudo foi pro saco O Rumble Tava nessa lista também E eles lutaram Contra essa censura Do Xandão E me mantiveram Na plataforma É Então, tipo Pode ser Toda empresa Quando fica muito grande Fica suscetível A mão invisível Do mercado Digamos assim, né? Mas Pelo menos agora Eles têm se mantendo Firme e fiel A própria marca deles Mas ninguém assiste, né? No Brasil Não tem muita gente Assistindo o Rumble Mesmo, não Mas lá fora Já tem 20% Da audiência do YouTube, né? Caramba São 40, 50 milhões De pessoas únicas Que assistem o Rumble Todos os meses Eles têm propaganda No Super Bowl Entendeu? Eles acabaram de fazer uma Eles se juntaram Com uma outra empresa Um merge, né? De ações E nisso Eles arrecadaram Bilhões de dólares Para investir Nos próximos anos Então Pelo menos Dinheiro Condição de se manter No mercado Durante um tempo Eles têm E o nosso Não aparece mais Estamos com 100 mil Pessoas assistindo a gente Mas é 100 mil Que gostam da gente Tem que procurar Tem que procurar Com força Então esses 100 mil São avisados Tem que 100 mil Amam a gente Xingam muito Xingam É milho Seu merda Não sei o que Xinga você Lega maconha Chatos Mas são pessoas Que estão assistindo Porque não aparece Não aparece mais Pra mim Você sabe o negócio Que aparece Tipo a recomendação É, não sei Eu não entendo Dessa bagaça Mas então São pessoas Que realmente São fiéis Eles esperam Eles sabem Que o pânico acontece Eles sabem O horário Eles querem ver Eles te acompanham Há décadas E aí E eles gostam Do programa Inclusive Eu acho que o Rumble Deveria Inclusive Entrar em contato Com você Eu sei que vocês Já conversaram Com ele De alguma forma Mas eu acho Que o Rumble Tinha que apostar No pânico Por exemplo Porque se eles Começam a trazer Nomes de peso Como vocês Pra plataforma Começa A acontecer A mesma coisa Que aconteceu Nos Estados Unidos Que é essa estratégia Deles lá Eles pegam Os caras Que são grandes Lá Dão um contrato Bacana E aí Eles Acabam trazendo A audiência O único problema Que eles não estão Fazendo isso agora Porque eles não Têm um esquema De monetização Robusto No Brasil Ainda Então Se eles pegarem E contratar O pânico E a Jovem Pan Deve ser um contrato De alguns milhões De dólares Você falou do Rumble Que é uma alternativa Ao Youtube A outras redes Mas tem alguns Influentes que estão Seguindo caminho próprio O que é seguir caminho próprio Eu abro a minha rede Eu cobro a minha assinatura E quem quiser Paga lá Sei lá Dez reais Eu não pago Eu não pago nada Você chegou a pensar nisso Eu pago dez reais Porque o Rumble Por um lado Seria o seguinte Pago nada Alguém paga E te manda a senha Eu não pago nada Não vem querer Que pague Ele quer cobrar Pô Não, não Mas a Paga nem a net Dez reais Mas é uma Dez reais a cento e vinte por mês Mas você paga assistindo Você paga assistindo Esclosivo Não pago Não pago Não pago Não pago Comercial Não, não Eu não pago Ele tá falando Pra ele abrir É um negócio Eu tô falando Se passou Não Porque você paga Com seu tempo Vendo propaganda Que você não gostaria de ver Ou você vai pagar em dinheiro O YouTube faz isso Você tem uma assinatura Você pode pagar isso A questão é O Rumble É novo No Brasil Sim Porque qual que é a grande vantagem Do YouTube? O pessoal tá lá Então acabam sugerindo vídeos Disso O Rumble Eu não sei se tem isso No Brasil Pra você Tem trazido Uma Uma Novas pessoas Ou você pensa Eventualmente Em ir por Por conta própria Olha No caso do Rumble Eu Meu papel É trazer novas pessoas Pra lá Não O contrário Nesse momento Do contrato Como eu tenho Um contrato Com o Rumble Eu pretendo Ficar até o final Do contrato E se eles querem Renovar Aí é outra história Mas Eu tô fazendo Uma plataforma Pra criar Outros tipos De conteúdo Não associado Ao meu podcast Porque eu acredito Que o Sam Tem muita razão Hoje O futuro Do influenciador É não depender De terceiros Ou plataformas Pra monetizar O seu conteúdo Porque Com esse jogo De lacração infinito É muito difícil Manter uma marca A não ser Que você Se castre Completamente E se torne Aquele Aquele Seguidor Da cartilha 100% E pô Eu não quero fazer isso Não Mas dá dinheiro Viu O Felipe Neto Que eu diga Mas você Tudo que criou Você começou A gente brincou Aqui com o Minecraft Era um sucesso O Minecraft Depois você Pegou o podcast Foi um dos primeiros O formato podcast Ainda te agrada Ou você também Pensa em outros conteúdos Quando você fala Que você quer montar Uma outra linha Não Eu adoro podcast Principalmente Por conversar com pessoas Sempre Eu acho Muito legal Fazer isso Mas eu acho Que eu preciso Ter uma outra Um outro tipo De conteúdo Um conteúdo Mais pra membros Mesmo Pra fazer justamente O que o Sam Estava falando De ter Um membership Mas ninguém paga O que paga O Brasil Paralelo Foi por esse caminho Virou gigante O Brasil Paralelo É diferente Puta conteúdo Mas ele começou Uma coisa com qualidade A ideia Não é fazer nas coxas Por aqui é Puta conversinha Aqui ó Essa conversinha Não é porque ele Parece mendigo Que ele faz contigo Não é porque o cabelo dele Tá zoado Só porque ele olhou Se ele é profissional Não, não Pera lá Primeira vez A próxima ele vem de calça O Brasil Paralelo O Brasil Paralelo O Brasil Paralelo É um puta conteúdo Quando você assiste O Matheus Não é gente aqui Vale a pena Isso aqui é três cenários Uma inchada Não vale Não pague gente Se fizer isso Não pague Eu tô no Rumble Não, mas funciona Tipo o Artur Petri Que vocês chamaram aqui uma vez Que eu sei O Artur Petri Sim, vem o Petri Então, ele tem o Saco Cheio TV Que tem vários podcasts lá E conteúdos E ele tem tipo Alguns milhares Milhares de membros Tá ligado E nisso Pra um criador individual Com ele Você consegue tirar Uma grana legal Tá ligado Senão você não vai ficar Multimilionário Talvez Mas a Jovem Pan Tem sei lá Mil funcionários Não, não é pra você Pra vocês Vocês estão em outro jogo Você entendeu É uma empresa Com famílias aqui Aqui é grande Esse é um caminho Individual E influenciador Mas ô Monarco Você tá falando do jogo Você acha que o jogo Pode virar na questão Do YouTube Você tentou Contato com o YouTube Você tentou ver Juridicamente Eu processei o YouTube Processei eles Certo E aí o juiz Deu Na primeira instância Deu causa ganha pra eles E ainda me chamou de nazista Mentira Sério O juiz Danadinho O Coisa ganhou O Adriles O Adriles ganhou do Instagram É porque depende do juiz Eu acho Depende da Mas ô Monarco Você conseguiu se levantar Porque o tombo foi feio Não só Você perdeu a empresa Você era sócio e tal Além da questão também Mental e moral Você conseguiu se reerguer Você hoje Se olha no espelho Tem Sabe assim Você Se sarou De todas as porradas E machucados Que você teve Ah cara Eu acho que foi Forte O que eu passei Foi difícil Ser chamado de Porra Nazista Pelo Jornal Nacional É uma parada Que mexe com a sua cabeça Ser meio que Ostracizado Do seu grupo De amigos Até porque Porra Você virou tóxico E tudo mais Então foi difícil Eu não vou dizer Que eu já Recuperei 100% Da minha mentalidade Do meu psicológico Mas a gente Não tem muita Que outra escolha A não ser ir Tocando a vida Então eu Não sei se Pô Eu me reergui Mas eu tô fazendo Lá o meu conteúdo Pô Eu tenho os cortes Aí no Youtube Também Na internet Eles dão uma Certa visualização O pessoal continua Me atacando Constantemente Fui cancelado Uma última vez Aí Que os caras Sempre distorcem Tudo A gente tava falando Uma parada E os caras Distorcem Pra parecer que A gente tá falando Outra Pega o corte Não vê o contexto Um minuto de clipe De uma conversa De quatro horas Joga no Twitter É um novo cancelamento Eles se chamaram Zófilo Que gosta de comer Agora você acha Que você vira um alvo Qualquer coisinha Eles ficam procurando Zofilia Era uma mamonas assassina Comer tatu Que pena Já era Mamonas Hoje estavam na cadeia Verdade Você acha que Você falou Ah teve essa Último cancelamento Você acha que agora Você vira um alvo Eles ficam procurando Qualquer coisinha Pra poder distorcer Pra tentar te afundar mais Não Eu acho que nem é mais Pra tentar me afundar Porque eu não sei O que vai afundar Eu já perdi De tudo Ninguém me patrocina Já é um Titanic Esses dias Eu tinha uma entrevista Marcada Num grande banco Eles iam ter um evento Lá Tava marcado De eu ir Pra ser entrevistado E tudo mais O maior patrocinador Do evento Ligou pros caras E falou Não O que você tá fazendo Com o Monark Na pauta Você tá maluco Tira esse cara daí Então Não existe mais O que destruir De mim Meu nome na praça É Radioatimão Os caras querem que sumam Que sumam com tudo Não é só perder o emprego Você nunca mais Consiga fazer nada Mas Monark Saiu na semana passada Que o Flow Ficou Oito milhões Teve uma perda De oito milhões Por sua causa Sim Basicamente Minha causa Mais ou menos Mas tudo bem Isso que eu queria entrar Porque teoricamente Você ajudou Eu lembro Você ajudou A construir aquilo lá Ele é o fundador Criador CEO Mas tô falando O que o Flow É hoje Deve A Pelo menos 50% Você teve alguma Parte da negociação Ou ficou assim Venda tudo Você não ganha mais nada Azar o seu Ou você ainda tem algum Não uma participação gerencial Mas um rendimento Do Flow Porque me pareceu Que você ficou Um pouco sem nada E os caras O largado É Então O que acontece É que Foi feito um acordo Tem um contrato aí E Só que o Flow Passou por um momento Muito difícil Entendeu Passou Então tipo Eles falam Pô vou comprar a sua parte Mas não tenho dinheiro Pra pagar a sua parte A gente acabou de perder Todos os contratos Tá ligado Então Eles não estão Me pagando ainda Não vão pagar Eventualmente eles vão pagar Eles precisam se recuperar Agora eles estão se recuperando Tá indo lá Galvão E não sei o que Eles estão O Santander Tá patrocinando lá Patrocinou Então Eles estão se recuperando Eu acredito com certeza Que eventualmente Eles vão honrar o acordo Mas eu entendo Que eles passaram Por um processo de Quase destruição completa Da empresa Então Eu não falo isso Pra querer julgar os caras Eu entendo Todo O Mas a verdade é que Pô O mundo se voltou Contra mim Entendeu Então Não tinha muito Como eu sair ganhando Dessa situação Vai ser manter amizade Com os caras Mantém O Igor vai lá Na minha casa direto Eu gosto do Igor Gosto do Jean Gosto do pessoal lá Mas eu entendo Que eles foram colocados Numa situação De muita Vocês também foram colocados Aqui no Pânico E na Jovem Pânico Do que? Do que? Pô Vocês foram perseguidos Politicamente Insanamente No ano passado Vocês foram censurados Um sorriso no rosto Um sorriso no rosto E a toba na mão É a camiseta que a gente usa No final do ano Um sorriso no rosto E a toba na mão Isso é o segredo da bagagem Mas vocês estão Muita perseguição Mas Não Vocês sobreviveram Eu entendo que você quis fazer Um projeto Você quis fazer um projeto Onde você sentava E discutia qualquer coisa Tribuna livre Uma tribuna livre Para você sentar Mas aí o que acontece Cresce muito E você sabe que no Brasil Tem uma coisa O brasileiro Você está subindo a escada Se você estiver chegando Lá em cima Ele gosta de puxar a escada E o brasileiro Adora linchamento Adora Adora linchamento Eles gostam muito de linchar Então quando vem o linchamento É um prazer É um prazer Destruir algo Que está sendo O Brasil sempre foi assim Isso é cultural Nosso A gente é ensinado A gente não gosta de ninguém Que faça Isso A gente não gosta muito De o cara que faz Ah não Esse cara Putz Esse cara aqui Está ganhando muito dinheiro Não vamos puxar a escada dele Aí vai lá Vem todo mundo Puxa a escada Aí você cai da escada Aí fala Conseguimos Olha o monarca Está fodido Vamos chutar O cachorrinho morto Pá Nazista Nossa Filha da mãe Estava ganhando muito Estava fazendo muito Exatamente Isso é típico Sim Se você pegar aqui Tem exemplos Calma Mas se você tiver Do lado certo Você pode Você pode até chupar A língua de criança Não, não Eu digo que é o seguinte Na verdade Se tiver do lado certo Você pode Não é nem certo Não é nem certo Nem errado O cara vai Ele vai na Ele vai no É isso aí Isso é linchamento É linchamento Mas Emílio Você não acha que Você não acha que é coordenado Isso aí não? Sim Você não acha que foi planejado Que essa cultura woke Primeiro Essa cultura woke aqui Que está sendo usada Para o cancelamento Ela não é brasileira Foi os gringos que criaram E quem que importou Essa cultura para o Brasil Foram também os gringos A gente não pode ignorar Que existe uma empresa Chamada Black Hawk Sim A Black Hawk É dona da bolsa Ela tem 10 trilhões De dólares em assets Se você pegar todo o dinheiro Impresso do mundo Você tem 7 trilhões de dólares Ou seja Mesmo juntando todo o dinheiro Impresso do mundo Você não teria o mesmo valor Que essa empresa Só que não é só ela é grande Ela é dona De toda Praticamente Toda a mídia mainstream americana Ou seja NSNBC MSNBC CBS Tudo Tudo Pertence A mesma empresa O que que isso dá A essa empresa? Um controle da narrativa Gigantesco Como nunca antes fiz Na história da humanidade Então eles pegam Sabendo que tem esse controle Eles criam Uma narrativa mestre Por que narrativa mestre? Porque é a narrativa Que vai comandar Todas as outras É aquela narrativa Que é capaz De detectar um inimigo Um oponente político Criar uma difamação Do caráter Da reputação dele E viabilizar O ostracismo E a retirada dele Eventualmente Até pelo Estado Exatamente Então isso não foi Sem querer Isso é totalmente planejado Existe um grupo De pessoas poderosas Internacionalmente Poderíamos chamar De uma oligarquia internacional Eles tem uma agenda E eles usam Essa cultura Para avançar Essa agenda Então é por isso Que vocês são alvos Por isso que eu sou alvo Não é só porque a gente Fez sucesso Ou faz sucesso É porque a gente Faz sucesso Com a narrativa Errada Exato Porque o Felipe Neto É convidado para a ONU Para falar para os brasileiros O que eles devem Ou podem ou não Falar ou não Ele fala muita merda Às vezes Coisa até pior Que você já falou Exatamente O Felipe Neto É o do Rio lá O menino O trouxa Que é do gabinete Mas é também a mesma coisa É a mesma coisa o que? O cara fala merda Vai para a ONU O moleque fala merda E é desmonetizado Os caras querem aniquilar A vida do cara Tem dó Você está do lado errado Você está do lado errado Os caras te aniquilam Se você fala que os caras Querem ouvir Os caras te exaltam Mas não é assim A vida Não, não, não A vida é assim Ela é justa Não, não é justo A vida Há uma justiça Não, a vida É um equilíbrio Quando não tem equilíbrio Aí já não é mais justo Ah, não sei Eu não sei É difícil É difícil você avaliar isso aí Quem está certo Quem está errado Mas o monarco Por exemplo Tu está morando aqui em São Paulo Já saiu E juntou uma galera Porque Esse exemplo que você deu Do patrocinador do banco Porque a gente está falando Da publicidade O negócio é muito amplificado Na internet Você já sofreu algum tipo De agressão na rua Porque esse cara Não, não chama o monarco Mas o monarco É um cara normal O monarco que vem aqui Troca uma ideia Não é um Ele te tratou como É, te tratou como Se você fosse matar Todo mundo é um monstro É, chamar de tudo Nazista, xenofóbico Homofóbico Racista Pedófilo Então, mas isso acontece Na internet Ou o que ele está falando Na vida real Aí, está vendo? Não acontece Não acontece Nunca aconteceu Não tem a coragem, né O máximo que aconteceu Foi Eu estava em São José dos Campos Aí foi um O cara falou É, monarco Tu falou merda, hein Eu gosto de você Da hora Foi o máximo É, então E outra coisa Já emendando a pergunta A publicidade Porque você falou Toda a estrutura midiática Mas também tem uma estrutura Da publicidade Que está sempre junto Com essa turma É conectado É conectado Tipo A Big Rock Ela tem 10 trilhões de assets Ou seja Elas tem várias empresas Todas as empresas Que elas têm Gastam dinheiro com publicidade Então eles também Controlam a narrativa Do mercado publicitário Dessa forma Inclusive Eles quebraram o Google Assim Porque na hora Que teve o Adpocalypse Eu acho que foi em 2015 Eu acho Porque estavam tendo Vídeos de terrorista E que estava passando propaganda E aí o Wall Street Journal Fez uma puta Um puta reportagem Falando Não, o YouTube Está patrocinando terrorista Está colocando a sua marca Nesse tipo de conteúdo Eles fizeram uma campanha E eles fizeram O cancelamento do YouTube E aí essa Black Rock Pegou e mandou Todas as empresas Cortarem o patrocínio Para o YouTube O que o YouTube fez? Cedeu Falou Não, beleza Agora a gente vai ter que fazer Uma moderação Restritiva No nosso conteúdo Porque senão A gente fica inviabilizado De existir Não, mas aí Quando você vai Para a publicidade Quando entrou dinheiro Na parada Mudou o jogo Sim, sim Não tem jeito Não, o dinheiro manda O dinheiro manda Porque o problema É dinheiro Sim Porque a gente Está discutindo isso O que? Está discutindo o dinheiro A monetização Do Google O dinheiro Do banco Falta do trabalho Só que se você quiser Tem que ser igual O Diogenes Lá o grego Você fica pelado Isso Você anda pelado Nem roupa Você veste mais Porque a roupa Já vai te dar uma Já vai corromper Já vai corromper Já vai corromper Você já vai estar corrompido Então você fica igual O Diogenes Pelado Falando merda Para caramba Nem roupa eu tenho Então não me venha Encher o saco É difícil Essa conta É difícil No futuro Talvez eu seja o Diogenes Porque eles estão tirando Tudo de mim Talvez eles tirem até a roupa Você acha? Pelo amor de Deus Você não quer ver Essa peitinha aqui Não te apetece Não Passe peitinho Do Monaco É Mas 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 a questão é que A direita A direita tem muita gente Foda na direita Entendeu? Mas eles não tem um conglomerado Um conglomerado De 10 trilhões de dólares Que tem conexão Política Com todos os grandes players Na mídia e tal E faz toda uma campanha E um financiamento De investidores Começa a lacrar na internet Pra ver se você não ganha Uma paradinha Não é chamado Pra uma parada Entendeu? Eles reforçam a narrativa Com o dinheiro Mas a direita Não trabalha Nas narrativas delas Não reforça Mas não tá errado então? A direita Se você sabe Que é um jogo Então mas a direita Não tem nada Não tem nada Tem coisa pra caramba Como não tem nada O que que tem a direita? A brigar Fala pra mim Um jornal de direita Um jornal de direita Não Então mas é isso Porque o empresário De direita Não investe Pô Pega Pegar o agronegócio Esses caras são de esquerda Não são possíveis de direita Eles são multibionais A direita pode ter Tu só não tem uma coisa Que é união Não tem uma coisa É união É cada um por si É isso aí Cada um quer ser mais direita Não é isso No campo político Cada um quer ser mais direita Que o outro E todo mundo quer ser general Ninguém quer ser cabo Tenente Ação general Já é muito tempo É muito tempo Que esses caras estão trabalhando Tem isso Tem isso também Não tem isso também Porque sempre tem um líder São espertos organizados E tem um líder Mas nós temos que ser também Pô Senão a gente vai ficar Só tomando na bunda Todo dia A gente vai pagar essa conta Nós temos que pagar Em forma de imposto A gente vai servir de história Para os próximos Isso Aqui a gente vai pagar A companheirada A companheirada agora Está toda 70 ministérios 70 ministérios A gente paga a conta É que se fosse só pagar Tudo bem Entendeu Sim Mas é que o problema É que as nossas liberdades individuais Elas vão ser retiradas Gradativamente de nós Se a gente não fizer nada Entendeu Já Tipo A China É uma puta potência econômica Tem liberdade individual lá? Não Então não precisa ter liberdade individual Para ganhar dinheiro Exatamente Então não tem um incentivo De ser preservado E a China inclusive mostrou isso A China falou assim Pô Os caras estão conseguindo Vencer dos Estados Unidos Rivalizar com os caras Sendo que eles nem são Uma democracia Então será que a democracia É um valor importante Dentro do capitalismo? Os direitos individuais São importantes Dentro do capitalismo? Não Então mas O único que tem É nos Estados Unidos O que que tem nos Estados Unidos? Esse direito Essa liberdade Que você quer Esse pensamento É só lá Nem lá está tendo mais Nem lá está tendo mais O mundo inteiro Está indo para Para a ditadura Infelizmente Então mas é Eu acho que aqui Nunca teve liberdade No Brasil Você fala que tive liberdade Liberdade Você nunca teve liberdade Sempre tem um Sempre tem um Um Leonardo Um fiscal E daqui a agora Apareceu mais Lá os caras estão acostumados O americano Ele fecha a casa dele Põe uma garruxa no bolso Fala aqui é meu Ninguém entra E ninguém entra E ninguém entra Claro Então mas é o jeito Então mas é o jeito Que foi construído Pois é A gente podia aprender com os caras Começar a maduração É difícil É break Olha lá Como a gente é Pau mandado Tem que fazer um break O Delari que manda Queria continuar Mas tem que fazer break Olha lá Ele manda A gente faz Então vamos fazer um break O papo está muito bom A audiência fantástica Não sei por que os caras Mandaram você ir embora De lá também O Barba O Igor O Barba O Barba está triste O Barba está triste Agora Porque ele sempre leva Um convidado Que era você Agora ele leva Um vinheteiro Eu vejo lá de vez em quando Mais ou menos Barba triste Eles não tinham escolha Deixa eu só fazer um break Rapidinho Daqui a pouquinho A gente fala O Monarque Ele tem o Monarque Talks Que está no Rumble É Rumble Que é um nome esquisito Para quem está no rádio Mas escreve R-U-M-D-L-E Ponto com O Rumble Quer dizer estrondo Não é isso? Em inglês? Não sei que eu não fiz isso Rumble É um estrondo Você que é professor da É pós o É um estrondo É o que veio pós-trovão Ready to Rumble É isso aí Estou no Rumble também Ready to Rumble Morgadinho no Rumble Acho que é isso Não sei também Que meu inglês é péssimo É do Fisch Estrondo Fisch Então Estouro É um estrondo Estouro É Rumble Rumble É Rumble Rumble.com Barra Monarque É isso aí É isso aí Tem o Rogério Morgado Está aí Então vamos para o break Reginaldinho Aproveitando o Rumble Pois não O Rogério Morgado está lá Aproveitando o Rumble Que o Morgado quer divulgar Que ele está lá Estou lá também Você está no Rumble também? Estou Estou Se parar para pensar Você chegou numa dimensão Assim Extraordinária Por quê? O cara que você gostava Que gosta Que é o Joe Rogan Ele foi o cara Que fundou o podcast E comentou sobre você Sim E vira e mexe Você pega o Elon Musk Ele está respondendo Os brasileiros também Você já entrou nessa loucura De acessar esses caras Você já teve algum contato Com algum americano Além da empresa Que te patrocina O contato mais próximo Que eu tive com esses caras É o Glenn Greenwald Que foi inclusive Quem fez a ponte Para o meu contrato E tudo mais Um dos caras Que mais me ajudou Nessa história O Glenn gosta da gente O Glenn tem um bom episódio Covarde 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 Não Mas o Glenn ajudou mesmo O Glenn a gente fina pra caralho E ele é amigo do Elon Musk Inclusive quando eu fui banido Ele conversou com o Elon Musk Sobre a minha situação Olha lá Ele ficou ciente disso Ele foi ele que falou com o Joe Rogan E foi por isso que o Joe Rogan Então o Glenn tem sido assim Um anjo da guarda Tem me ajudado muito E ó Detalhe O cara é judeu O cara é judeu Então Sei lá Pra galera Acha que eu tenho alguma coisa Quem mais te ajudou O cara que mais me ajudou Foi o meu Deus Ele também é forte Na imprensa internacional Ele é um Pulitzer Ele tem um filme Que ganhou um Oscar Mas não ajudou muito Porque o Twitter te baniu Então a ponte não É que o Elon Musk Não peitou A desculpa Eu acho que ele não está Com muita grana agora O Twitter está passando Por mais Maus mocados Eu não sei se ele consegue Peitar multas constantes Do judiciário Já gastou um dinheiro No seu universo Aquele Onde o monarco vive Que é o universo ideal Como deveria ser A coisa que aconteceu com você Pessoas ofendidas Entram num tribunal comum Ou pequenas causas Te processam Como que você acha Que deveria ser A paulada que você levou Na verdade Eu não acho que eu devia Ter levado paulada Pra ser sincero Entendeu Quem não gostou Que te processe E por exemplo Segue o jogo Eu não acho que tinha que dar Pra processar as pessoas Só porque você não gostou Que ela falou Tá ligado Eu acho Eu vivi Eu cresci num mundo Onde que As pessoas nunca respeitaram Os meus sentimentos Entendeu Eu sempre ouvi Coisas absurdas De todas as pessoas Em minha volta Tá ligado E já falei E já falei Coisas absurdas Para as pessoas Em minha volta Também Para mim Isso era natural É normal Ser humano A gente não tem A gente não sabe O que pode ofender O outro ou não Entendeu Então é natural Eventualmente A gente acabar Ofendendo alguém E eu acho que A lei A justiça O Estado Não deveria se meter Nisso Você matou alguém Ok Ele roubou alguém Ok Agora você ofendeu alguém Aí eu acho que A gente está querendo Sabe aquelas crianças Que o amiguinho Fala que Algo que não gosta Se levar a dedura Para a professora Entendeu A gente A sociedade brasileira É um monte de criança Que fica bravinha E vai correr Para a professora Para ela punir O amiguinho Entendeu Em vez de resolver No diálogo Como adultos Como a sociedade adulta Que a gente Já deveria ser As pessoas querem atenção Atenção Sim Atenção Cancelar dá isso É atenção As pessoas Buscam muito a atenção É meio um vício Acho que é o vício Disso aqui Isso Porque você quer Você quer buscar Você quer participar Você quer participar Você quer atenção Sair do anonimato De alguma forma É Eu sou da época Que as bundas Das Paniquet Chamavam muita atenção Agora mudou Tem que ser o vitimizado Bolhas de sabão Muito triste Você lembra Lembra Delário Papai fazia o programa Não era você Meu pai fazia o programa Elas faziam bolhas Papai fazia o programa Com umas moças bonitas Dançando Não tinha uma afogada Tinha Chamava muita atenção Do público Hoje mudou O público Hoje gosta De pessoas Vitimizadas Hoje você teria Panigordas Panigordas Várias gordas De pequeno Panifet Como o mundo Como o mundo muda Panifet É impressionante É impressionante Como as coisas mudam Rápido Era papai É Uma geraçãozinha Foi a geração Que a nossa cultura Se mesclou com a americana Eu acho Você fala Desse woke Da cultura woke Eu acho que é tudo planejado Não é à toa que o Lula Fica falando dessas pautas Eu vi vocês conversando com o Kim agora Não é à toa que o Lula Fica falando dessas pautas ISG A pauta ISG É comandada pela BlackRock Tá ligado Então É tudo um mecanismo São tudo estratégias de controle Controle de narrativa Controle das empresas Então mas você não acha que O intuito da BlackRock É dinheiro Eles não tem Por exemplo Buddy Weiser fez um comercial Com a transamericana Que deu Deu muito errado Por quê? Porque lá nos Estados Unidos Quem bebe cerveja é bom Aqueles americanos Lá os Redneck Buddy Weiser Toca country music Aí fizeram um comercial Falam Vamos dar uma mudada Não sei o que Vamos meter uma trans Vamos dar uma lacradinha aqui Meu A galera que toma cerveja Odiou o comercial Então eu acho que com o tempo O cara vai falar Pô isso cabe Ou isso não cabe Ou também seja uma estratégia do cara Pra chamar atenção E pra gente falar de Buddy Weiser E criar Porque rede social tem muito isso Polêmica gera like Engajamento Então vamos polemizar Pra gerar like Tem isso também Na rede social Com certeza Até eu já fiz um pouquinho Então é muito difícil Você poder julgar O que é O que não é O que Né O professor O Samigosa Eu acho que julgar Faz parte do ser humano O grande problema Que fizeram com Com o Monark Que o que eu vi assim Tá bom Ele Fez um comentário infeliz Aí ele pediu desculpa Tudo Mas nada é suficiente Assim Parece que enquanto O cara Não for destruído Foi desiniquilado Enquanto ele sobreviver Vai ter gente Fazendo isso E é um pouco E é um pouco Paradoxal Porque as pessoas também Falham na vida Assim Bota um microfone 24 horas As pessoas falam Barbaridades De verdade Eu nem acho Que eu falei Uma barbaridade Assim Muito forte Eu dei uma opinião Que é controvérsia Eu te conheço Eu sei que você não é nazista E nem me passou pela cabeça Mas acho que foi uma declaração Infeliz Mas ainda que O que eu acho Então mas o problema Não não O problema O problema É quando você Porque o cara Que tá lá O cara que tá cancelado Ele tá lá na cruz Sim Tá lá Tão batendo nele E chegam pra você E falam O que você achou do Monaco Você fala Eu achei horroroso Mesmo sabendo O cara fica sem defesa É coagido O cara fica sozinho Tem que ir lá Pra caverna do Bin Laden Exato As vezes dá vontade Sabe a caverna do Bin Laden Você vai pra caverna do Bin Laden E fica lá Mas a questão é Qual a pena Que ele tem que pagar Pra voltar Ninguém 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 te defende Samy Ninguém te defende E pedir desculpa É sempre um erro Cara Sempre é Quando você pede desculpa Você valida A falsa narrativa Exatamente Porque Obviamente eu não fui nazista O que eu tava falando Era sobre uma liberdade individual Que é liberdade de expressão Sim De uma forma Parecida Ou igual Ao que acontece nos Estados Unidos Sim Que é a maior democracia do mundo Não, tá claro O que você falou Tá claro Eu nem acho que foi uma Uma opinião ultra controvérsia Se alguém ficou ofendido Eu imagino que Foi uma fala que deu a margem Para as pessoas se sentirem ofendidas Entendeu Mas a ideia em si Não era uma ideia nociva Na minha opinião Entendeu Mas a questão é Não era só Não foi isso Não foi por isso Foi você Eu falo coisas Que as pessoas não devem ouvir no Brasil É um texto Sim Não é toque Tipo Me cancelaram através da sociedade Todas as publicidades retiradas de mim Eu sendo retirado da minha empresa Depois disso Ainda fui censurado pelo Estado Em todas as plataformas Então Tipo Claro Tem uma coordenação É o mesmo grupo político É o mesmo grupo político Que tem influência Nas agências de publicidade Na grande mídia Que tem a influência No STF Mesmo lado Então mas posso fazer uma provocação Para vocês Ele foi colocado em número um Acima de criminoso Posso fazer uma provocação Para vocês Claro Porque o problema É o alcance da rede social Na minha humilde opinião Sim E eu sou uma anta Porque o que acontece Te dar um exemplo Estados Unidos Você pode tudo Certo Isso aí é garantido Pela Constituição Primeiro e meio E não tem como você proibir Qualquer partido Que você falou Partido dos coisos Sim Não interessa Ku Klux Klan É autorizado Nos Estados Unidos Sim Tem os caras lá Que vão lá E é É uma organização horrorosa Porque ela é racista Sim Ela é antissemita Ela é Tudo que tem ruim Supremacista Branca Aqueles caras Loucão O que que acontece Com esse negócio Hoje em dia Graças a internet E com O canavial De otários Tem no mundo Ela está crescendo Como nunca cresceu Por quê? Porque o alcance Dessa bagaça É muito grande E quando você libera Quando você libera Essa bagaça Fica Fica sem controle Então é isso Que eu falo pra você É muito difícil A pessoa Porque isso aqui É comunicação social Estamos falando pra todo mundo A gente tem que manter uma Né? A gente tem que manter Uma certa ética Alguma coisa Então é um negócio Que dá medo da gente De ver o alcance Dessa Da rede social Que é assustador Eu gosto lá Do Mondark Puta Você começa a receber Pau Mondark Então eu tenho medo Nesse aspecto Entendeu? De começar uma coisa Que praticamente Estava morta Que era meia dúzia Fazendo lá Com rede social O cara fala Opa Estou sendo aceito Pela aqui E tal Aí vira Isso me representa Que é o rurô Isso aí As pessoas Sentem representadas Porque o mundo Tem muito imbecil Tem muito imbecil no mundo E a forma Como é falado também Né cara Porque você participa muito Você tá falando Negócio A gente já sabe Que vem um corte E a combinação Que já foi falada aqui Do álcool Com o entorpecente Às vezes dá uma liberada Claro Isso que ele tá falando Você também sabe Que chegam nessas pessoas Né? Não existe uma preocupação Não, não Eu concordo Eu acho que a liberdade De expressão Ela é perigosa Entendeu? Assim como a liberdade Você tem um carro Assim como a liberdade De você ter uma faca Então liberdades em si só São coisas perigosas Toda liberdade é perigosa Eu concordo Pode acontecer muitas coisas ruins Através do que as pessoas falam Eu concordo Porém Qual que é a solução Para isso? A solução é Você ter um órgão centralizado Que vai coordenar A fala de todos os seres humanos Para impedir Que coisas Ideias que a gente não concorda Sejam ditas Essa estratégia Eu não concordo O que eu acredito Que acontece Quando a gente Aplica essa estratégia Você cria Um aparato De censura central Que vai ser corrompido Porque ser humano Com poder Se corrompe E isso vai ser usado Para caçar E perseguir Os inimigos políticos Do grupo Que controla Essa máquina de censura Então eu acho que isso É muito mais perigoso Dar esse poder Esse mecanismo Na mão de um grupo político É muito mais perigoso Do que você deixar Todo mundo falar o que quer Exatamente Entendeu? Esse é o meu argumento Eu prefiro correr o risco De um nazista Ou um cara Um fascista Falar merda na internet E ter os outros Fascista Vendo e gostando Do que eu ter Um fascista Controlando O que todo mundo Pode falar e pensar Entendeu? Sim, eu entendi O que você falou É isso O controle O controle Ele seria muito pior Do que a liberdade A mão errada Com certeza E sempre vai ser A mão errada Não existe a mão certa É uma conta É uma conta que o mundo Está fazendo hoje O mundo está fazendo A própria TV tem Os seus mecanismos Estava falando com o Durso aqui A gente estava falando com o Durso O Durso A gente estava batendo papo Aqui com o Durso Durso é nosso advogado Resolve Resolve para todos Para nós Para nós Nada Ele está muito ocupado E ainda expõe a gente Ou você vai dar a liberdade Para o indivíduo Ou você vai dar para a Big Tech E o Estado Não tem como Porque a criação Desta bagaça É descentralizada Quando o cara inventou Isso aqui Lá na Suíça Ele fez um negócio Sem controle Que é a rede A rede não tem controle Então Lógico Quem vai mandar A turma Que dá o joinha Vai ser uma discussão Muito grande No mundo E a plataforma Também tem a sua ideologia Vão se discutir A plataforma Também tem os seus interesses Você tem algumas regras Não estou falando que é certo Não, mas a TV é controladíssimo Então Controladíssimo Só quem não tem controle Mas a TV tem Dependendo do horário Você pode passar Tais assuntos Dependendo não Programa infantil Tem uma série de restrições Até a propaganda Censuras Certo ou não existe Aí veio para o mundo Totalmente Desregulado Acho que as pessoas Não sabem como agir Assim Tá bom O que eu posso falar Até quando depende Do entendimento do outro Mas o poder do indivíduo Aqui está muito grande Aí vira a revolução francesa O povo se chegou Quem me corta a cabeça As pessoas não estão preparadas Escolhe um novo Para cancelar Não é o poder Isso aqui é muito poder individual O pessoal não está preparado Para isso E você vai educando Porque a partir de uma forma Que o monarque fala uma coisa Ele é cerceado O outro também é cerceado Você vai educando os outros Então isso aqui eu não posso falar Então eu vou acabar igual o monarque É a onda do terror Mas é educando ou é coagindo? Coagindo Eu não acho que é educando É coagindo Porque a educação Eu estou falando educando No sentido pejorativo Entendi É igual os esquerdistas Falam Eu preciso ensinar você Exatamente Sim Eu acho que é uma forma de coação E eu sei Eu entendo o que o Emílio está falando É realmente muito poder Na mão do indivíduo E é assustador sim E a gente vai sim Passar por revoluções daqui Cinco anos A gente já está passando Entendeu? E vai ser um momento Muito conturbado da humanidade Nesses próximos anos Mas eu acho que isso é natural E é bom Eu acho que a gente por muito tempo Viveu num sistema Muito ruim E a gente agora tem a oportunidade De se libertar dele Entendeu? Por que a gente precisa ter Os gatekeepers das opiniões? Por que a Globo Tem que validar uma coisa Para ser de verdade Para ser verdade O Felipe Neto Eu vou aguardar o Felipe Neto Falar para depois Eu me pronunciar Por que que tem que ser isso? Por que que as pessoas Não podem tomar Suas próprias conclusões? E se no final das contas A maioria das pessoas Perceberam que tem Um bando de oligarca Que está dominando E reprimindo a população E causando uma revolução Eu acho que é natural Mas você acha que realmente As pessoas pensam isso Vou esperar o Felipe Neto As pessoas sabem Que ele é um tonto E só é a bolinha ali Que nem você falou Dos oligarcas E as pessoas que mandam Que vai alimentando Olha Ele valida sim E o jornal fala Olha o que ele falou Você acha que a turma real Mesmo o pessoal Que está lá em casa Acompanhando Fala assim Puta que moleque tonto Eu acho que tem muita gente Que vê o Felipe Neto Como um tontão hipócrita Acho que a maioria Das pessoas com cérebro Vê isso Só que tem muita gente Que é Muita criança Muita adolescente Que está totalmente Cooptado pela narrativa Mainstream da Globo Entendeu? Tem gente que só vê Globo Tem gente que só vê Cultura woke Que todos os influenciadores Categoria de base Vem forte então E sempre vem um novo cancelamento O que você achou da Cris Paiva Que falaram que ela é o monarque de franja agora O que aconteceu? O que ela falou? Basicamente Ela é uma coisa muito boa Ela tem uma sacanagem Tem ela e a Pichula lá Sim Vamos chamar Bonitinha Que teve ela aqui Como é que ela chama? Vênus Podcast Vênus Podcast Muito bom Muito bom Então pegaram agora de novo E estão cancelando ela Porque ela teve uma entrevista Uma bobeira Uma bobeira Não tem nada É porque está uma onda de cancelamento Com esse negócio de expressões sociais Tem um influenciador Que está Entrou nessa onda de cancelar As pessoas Ele focou o Ricardo Ventura Que é especialista nessa área A Cris foi defender E aí ela foi cancelada junto de bala Ah tá Ela não tinha nada a ver com a história Idiotice Só por defender Então é Só por defender É É como funciona Por ter dado a opinião É o sucesso É isso aí Por isso que eu gosto desse programa Que é um programa decadente Há 30 anos Sem perspectiva Totalmente sem perspectiva E ninguém liga muito Entendeu? Então você vem aqui Você fala Eu fiquei surpreso Que vocês me chamaram Por quê? Porque vocês sofreram um tanto Velho Que eu achei que Está no mesmo barco O barco do desmonetizado Eu não sabia como que estaria A situação política O Guerreiro foi contra Mas a gente defendia Era o padre Marcelo Caiu A Jovem Pan Era o Naldo Mas não está aqui O Naldo vinha É que eu sou realmente perseguido As pessoas realmente Estão proibidas de me chamar Então vocês terem me chamado Mas tipo o quê? Não Ele foi contra um evento Ele estava num evento Mas no Santander Tudo bem Santander Mas a pessoal tem medo De chamar ele pra outro canal Porque derrubar a monetização do outro É Onde ele foi? Não É evento da Hibraica A Hibraica não me chamou Lógico Claro Mas o Dalai Lama Pode ser Ele vai no Dalai Lama Pode convidar ele O Dalai Lama O Dalai Lama é um mistério Não é não É uma surra Já levantou a capivara dele Tem corrupção Show me argumento De acusação de assédio É puxado Crianças Mas ninguém fala nada O que é da turma Tá cheio de coisa ligada à corrupção Eu já disse Tem um Se chama Lei do Silêncio Dalai Lama Vai ferrar é humano Ele errou É o Dalai Lama Dalai Sami Mas com criança Vocês já ouviram falar Da Ilha de Epstein? Pô, você não lembra de Michael? Michael? Michael Jackson Thank you, Michael Neverman Da Ilha do quê? Você já ouviu falar? Da Ilha de Epstein? Não Ah, do Ilha de Epstein? É do Do empresário? Ah, sim As garotas Amigo do Zuzu O Sami não saiu O Sami não saiu Tinha pulseira rosa O Sami chegava na Ilha Você viu o documentário? Dá pra ver o Zuzu dirigindo o bairro Deixa ele falar Que é o Jeffrey O que aconteceu lá? Não, ia o Então Trump foi O Clinton Todos os grandes influenciadores Oprah Clinton Obama Todas A elite aristocrática americana Todas tinham Alguma Conexão com ele Só que esse cara Foi um cara Que descobriram Que tinha um ringue De pedofilia Numa ilha Afastada No Atlântico Não, eram meninas Eram meninas Não era Era pedofilia Era pedofilia o bagulho Tá ligado? Ele foi pego Foi pego por isso Tinha todo esquema Ele morreu na cadeia Ele se matou Ele foi preso Na prisão de segurança máxima Dos Estados Unidos E aí de repente Teve uma noite A câmera que filmava O corredor dele desligou Todas as portas Do corredor dele abriram Deixando os presos Entrarem na cela dele Erro no sistema No dia seguinte Ele aparece enforcado E aí Óbvio que isso foi um assassinato Óbvio que queimaram o arquivo O que o governo americano fala? Fala que foi suicídio É, e até hoje é meio Ninguém sabe como ele morreu de verdade Se ele se matou ou matou Você sabe quem é? O Bill Clinton foi lá E o Clinton Não, era O Trump A Levins O príncipe Sim O príncipe Da família real Inclusive ele foi Aquele príncipe locão O príncipe locão Não, não O irmão do Charles O irmão do Charles O príncipe velho O João de Deus era também Venerado por celebridades Mundo afora Por artistas Tudo E deu o que deu Assim Era um esquema de massagem A teoria da conspiração Era um esquema muito Era um esquema fortíssimo Absurdo É, absurdo Eu acho que toda a nossa elite global Hoje é tudo pedófilo Na minha opinião O que você acha? Como é que é? Eu acho que Eu acho que a pedofilia É uma arma política usada Porque se você pega um cara poderoso desse E você tem uma gravação dele Fazendo pedofilia Meu, você tem uma carta branca Pra acessar o network E o poder dele Há de infinito Ah, sim E esse cara fazia isso Com os maiores Você filma o cara E você tem o cara Na tua mão Exato Entendi Então, era assim como ele fazia Coordenava o jogo político lá Então, eu acho que a maioria Desses caras lá Tem o rabo preso Porque caíram nesses golpes E são um bando de degenerados Toma aí Você tá falando que ele fazia isso Com... Não, eu tenho uma ilha Certo Aí eu levo lá umas menininhas Perfeitamente Eu falo, vamos lá, Zucama Vamos lá morar Filmo Certo Tenho você na minha mão Ah, sim Porra, e o... Isso não aparece no network também Não, aparece ele, né Ele tem um documentário Da secretária dele também Sim, sim Então, ele levantou Essa lebre agora Que faz um sentido Mas A gente não tem prova nenhuma Não Ah, é Mas as circunstâncias São esquisitas As coincidências Esquisito também É um negócio do nosso... O nosso... Quem? Michu Tupiniquim Ah, sim Você viu o Marcio Smelling? Também tá estranha a história Não, não, você viu? Não sei o que aconteceu É, tem que ver Agora tá uma briga do Feltrin O Feltrin Olha, eu acompanho o Feltrin desde a Folha Ele costuma investigar as coisas Então, o Feltrin tá atrás disso E o Mellin fez o negócio Teve as meninas Vocês não viram o que elas Sim Aí o Mellin guardou tudo danadinho Grava É lógico E aí ele vai e ele fica... Ele tá se defendendo Ele escuta e mostra, né? Ele escuta e mostra Ah, e tem da alemã também Animado lá, né, Gueré? Você frequentava aquela piscininha ali Organiza até hoje Você frequentava ali Ia com aquela sunga branca lá E a alemãzinha também, viu? E ele fazia o cast, né? Tem desdobramentos aí diferentes, viu? Muito bem Ô, Monark, você sabe que aqui Quando você quiser Pô, eu sempre fico muito feliz Quando vocês me chamam Eu fico animado Caralho, eu vou no pânico de novo Sempre, sempre a casa... Ninguém chama o Monark E veio de tênis Vocês são os únicos que não me... Ai, que bonitinho Vem amanhã de novo Meia tênis Ai, que bonitinho, ó Tá vendo? Vou no pânico Eu sempre vou de chinelo Agora vou de tênis furado Vem amanhã de novo Eu vou passar o Monark Stalks Mas eu vejo você no Yutoba Porque o Conte vai pra lá Ele produz o conteúdo lá E depois joga pro YouTube Entendeu? Ah, entendi Que eu vejo lá você Você meio que falando da Poli Tem umas perguntas Que fica um cara na mesinha de som ali Esse é o Monark News que eu faço Que aí eu recebo... Você é bravo, né? Você é bravo, né? Você é bravo com o mundo Bravo com o mundo Que o mundo tá acabando, guerra Então, mas... Mas eu entendo, mano Pra você acompanhar mesmo Tem que ser no Rumble É, rumble.com BarmonarkX Rumble.com É muito bom Que é MonarkX Tem que colocar um X na frente MonarkX na frente Agradeço ao Xandão por isso E aí você pode... Você pode acompanhar o... Triple X O trabalho do nosso querido Monark Obrigado, meu velho Boa sorte pra você Conta com a gente Obrigado demais Reginaldinho Vamos